Fala galera, eu sou o Tecnopremio, tudo bom? E vocês? Não, não, não Desta vez eu estou trazendo o nosso quadro de recomendações de animes Meu nome é Fernando e este é o Tecnopremio Vamos para a intro, vai! Galera, desta vez eu estou trazendo animes Xingar seu ar no mundo Bom galera, é um dos melhores amigos que eu sou o Tecnopremio Que te deixa triste, emociona, deixa o teu chorar Prepare-se o Tecnopremio O Tecnopremio, o Tecnopremio, o Tecnopremio vai chorar Não existe aquele cara que diz que não chora Esse é o Niko que faz o cara chorar mesmo O gênero dele é musical, romance, vida escolar Um chorozinho galera, ele contém 22 episódios O ano de lançamento dele foi 2014 E galera, muito bom Ficam aí com o trailer dele quando eu vejo a sinopse, vai! Bom, Arima Kouze é um talentoso e famoso pianista Mas com a morte de sua mãe, que também era sua professora Ele tem uma crise no meio de um recital E mesmo com a audição em perfeita condições Perde totalmente a capacidade de ouvir o som que produz em seu piano Dois anos se passam e Kouze leva uma vida monótona e sem música Até que surge a alegre violinista Iazono Kaori Que com seu espírito livre mostra a Kouze um novo mundo Bom, o diretor dele é Naoshi Arakawa O estúdio I Am Pictures Galera Eu não sei o que falar dele, galera A carta do final Marca qual é o problema de chorar Eu vou deixar vocês só com uma partezinha da carta Só pra você chorar Galera, eu... Eu sério, galera Esse é meme Se tu for assistir, tu chora Porque eu só lembrando Já tô com vontade de chorar Que viadão bonito, hein? Ah, ah! Mas eu acho que eu não vou deixar vocês com essa cena Deixar ela sendo com vocês Deve ter que tanto tocar piano E não conseguindo tocar piano Vai, fica mais aí Vai! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL